Então já começa agora, no dia 26 de dezembro, é o último eclipse de 2019, tá? Então a gente já pode entender como que um prenúncio do que vai ser, olha a concentração, este símbolo aqui é o signo de Capricórnio, tá? Então nós temos já no dia 26, Sol, Lua, Júpiter, Nó do Sul, Saturno e Plutão. Vocês estão vendo o que eu acabei de falar? Parece um certo desequilíbrio no céu, né? Tudo no mesmo lugar, não parece? Mesmo, né? Então vamos primeiro ver essa parte da astrologia, desses dois aqui, Saturno e Plutão, como o Nó do Sul em Capricórnio. O encontro de Saturno e Plutão em Capricórnio, que como eu falei, vai até dezembro de 2020, nos fala de transformações, de regenerações, de estruturas que estão caindo por terra e que estão se transformando, tá? Também de conflitos, tá? Nós já vamos entender também. Se a gente fizer uma tradução literal dessa conjunção, seriam estruturas no mundo conhecido, morrendo, caindo por terra, tá? Então o que está testando? É uma conjunção pesada, é desafiadora, é difícil, e está testando esse poder vigente e as lideranças todas, tá? Afeta, então, todas as lideranças, governos, chefias, a indústria, tudo isso que Saturno também simboliza, tá? Então, vai falar de uma tensão no mundo todo, um clima de confronto, radicalização e de perseguição. Genocídios, extermínios, este clima de embate, como nós estamos falando de estruturas arquetíficas, são estruturas coletivas que estão, que elas residem no nosso inconsciente coletivo.